E sejam muito bem-vindos ao Santiago Parque, o estádio do Basileia. E debaixo dos alafotes temos um jogador que tem feito correr muita tinta na imprensa especializada. Será mesmo a próxima superestrela? Tenho todas as condições para isso. Agora vai entrar numa fase da sua carreira e que o potencial por si só pode chegar. Terá de colocar um pouco mais de consistência no seu jogo. E cá temos os titulares para este encontro. E só o encontro. Manda um chutão lá para a frente. Joga aquela bola para a frente. Joga o restante para as costas dos defesas. E só o colega neste passo. Bem, meteu a quinta e vai por ali fora. E por lá para ela já está. Não hesitou e disse que sim. Não vou. E aí E aí E aí E aí E aí E conseguem fazer o gol cedo Michele Camporese Será que o bola vai chegar até ele? Passa muito perigoso Tenta abrir uma brecha na defesa Um corte, o perigo já espreitava Bola muito perigosa E a bola vai para diante Tenta isolar o colega Passa de costa a costa Bola em profundidade na ala Recebe em boa posição junto ao lateral São lances que se treinam todos os dias Devia ter sido muito melhor este postamento Bola foi perigosa a pedir a desmarcação Excelente a sacudir Até maior Não consegue chegar a bola e faz falta Tenta colocar nas costas dos médios Retraliza a jogada Pois o passe não sai nas melhores condições Procura alguém mais adiante Tenta abrir uma brecha na defesa Passa louco a procura de alguém E para a bola para trás De uma defesa Chegou bem nas alturas Mas não acertou no alto Falou-se muito inteligente Porque de trás Evitou a marcação individual E estava lá para finalizar Não errou por muito Tem tudo para resolver o jogo Já no arranque da segunda parte A equipa tem que conseguir Demonstrar que é superior Mas precisa de aumentar a vantagem Para ficar tranquilo Agora O árbitro ordena o início da segunda parte 1-0 é um resultado muito perigoso Em qualquer momento pode acontecer Um lance de gênio O medo da defesa E a volta da turma A estaca zero E só no colega Com este passe Joga a restar Para as costas As defesas As defesas deixaram Bem fora do jogo Bem assinalado A primeira vista Deu a sensação Que estava em jogo Mas o Pantarinha Apontou bem no avançado O guarda-redes Dá um chutão na bola Procura o prego Com o cruzamento Pode tentar do ali É uma defesa com E o Pantarinha O guarda-redes É um grande herói neste lance Ao parecer certo É incrível Como ele consegue parar aquela bola Vai dizer que sim Apolo no fundo das redes Que golaço Sim, é verdade É que a equipa estava a jogar muito bem Para chegar ao empate Bom canto E bom cabeceamento Foi um cabeceamento Ensegulado Reageou muito bem na bola E conseguiu mesmo Dar a direção da baliza E a partir da aposta Um empate Ainda há tempo para jogar Mas foi muito importante Terem conseguido Chegar ao empate Neste momento Agora podem tentar Virar o resultado Sai para o flanco A defesa de um empate A defesa de um empate Este é um empate Este é um empate Muito bom Força O espaço É perigoso É perigoso Corte seguro E para longe É perigoso 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 O jogo podia fazer Tudo sozinho Joga bem lá para a frente Muita raça neste lance Já estamos em termos de descontos Ele aventa a bola Bola em profundidade para o ataque E conseguem o livre mesmo Quando se quer nos últimos cartuchos E tenta mesmo o golo Vai apontado Mas o guardião estava lá É o apelido Terminado o jogo de hoje E a primeira mão termina com um impacto Um impacto É perigoso É perigoso O jogo foi muito tático